Ribamar, o que é que você está fazendo com essa mulher? Ai, 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 ei, tia, você só chega na hora errada. Eu não sou a sua tia. Eu vou falar, eu esqueci. É, faz ele cantar de galo. Faz o galo pra ele. É. Pro ribajude. Falou aqui, você falou, você falou. É o sudo, né? É. O que é isso? Ficou maluco? O cara está cantando pra acordar o ribajude. Falou, você sabe como é que português imita viado? Não. Ele dá o cu. O que é isso? Agora deu pra isso? Todo mundo nessa casa, violência? Pior que é violência de pobre, né? Porque violência de rico é... Eu vou lhe processar, eu lhe boto um processo no fórum de Nova York. Vou falar com meus advogadores. Pobre não, né? Aquela vizinha está falando de mim, vou virar a mão na cara dela. Vai lá, vou dar os cornos dela. Eu tenho horror, pobre. E quem não gostar, que vai tomar no cu. Ora, caralho. Não se pode mais falar nada nessa porra desse programa. Não pode. O cu foi proibido. Vamos falar, vamos falar. Proibir o cu aqui dentro. Disseram que a gente fala cu demais. Todo mundo tem o cu na boca. A única que não tem o cu na boca era a Cíbala Abanião aqui nesse programa. Tu tem o cu na boca? Na boca e na bunda. Eu tenho horror, pobre. Pobre é uma coisa desgraçada, rapaz. Não sabe nem violência de pobre. Uma coisa absurda. Tinha uma empregada que trabalhou na minha casa. Perdeu a vista e ficou carolha, coitada. Porque tomou a cadernada da outra empregada. Aquele caderno de pobre anotadivo e aqueles arames todos. Sai sempre um arame que parece um gancho que entrou no olho da menina. A menina até ficou virota, coitada. Viu? Olha aí. O Denis falou uma plateia de marido, mas não é pros palhaços ficarem derramando, não. Sobe aqui, palhaços. Vem fazer o programa. Vem fazer. Vai pra mim. E antes que eu me esqueça, vá tomar no cu. Olha que eu tô por aqui contigo. Por aqui, Cassandra. Você me respeite. Eu sou uma pessoa moderna. Não sou uma pessoa retrógrada igual você. Uma mulher que até hoje... É o problema da palavra. É difícil falar retrógrado sem cuspir. Fale aí. A você com esse chicletão na boca. Fale. Fale retrógrado que esse chiclete vai parar na casa do caralho. Fala. Olha aí. Agora, com licença, porque eu pretendo ler a sorte do tio Vavá. Vem. Vem, tio. Meu bem, só um minutinho. Você antes leia a cola que ele botou aqui na sacolinha, olha. O que é o dedo duro? Ué. O Antônio Fagundi tá fazendo ali na coxia. Gente, o que é? O Fagundi? O Fagundi. O que é? O Fagundi. O que é? O Fagundi. O Fagundi. O Fagundi. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que foi isso? Calma, calma. Passou. O Fagundi. O Fagundi. O Fagundi não foda na Cláudia. Ai, ó. O que é? Olha, minha filha. Calma, calma. É assim mesmo o programa. Que intenção. É. Esta aqui não para. Uma vez que ela comece, ela faz tudo. Tocha cubana, cascatinha de Oxum, cadeira sem fundo. Paga um boquete tão violento, tão violento, que uma vez o homem derraba. Para, para que o lençol tá entrando no meu rabo. Era uma coisa brutal. Aí, já vou pegar a faca agora? Ninguém erra. Não. Não seja insensível. Eu sei, mas eu já vou na faca agora? Não, mas eu só vou na vela. Eu já vou na faca? Não. Não. Sabe depois. É só isso que eu falo. Não seja insensível. Tá, vamos lá. Pessoal, eu não. Não seja insensível, cobra coral. O que é isso? Calma, calma. Calma, calma, calma. Ela escolheu uma assalta, porra. Eu não falo assim, tá? É, a forma vem pra cá. O que é isso? O que é isso? A drag queen virou... O tarado virou drag queen. Mandaram eu entrar. Mandaram eu entrar. O que que é isso? Escolher a bação é essa aqui. Tá errado. É isso? Eu tava agora? Ah, se escolher a bação é essa aqui na minha casa. Irmã. Irmã. Anací, Anací, faz o ritmo de novo, por favor. O gravador é assim, é. Eu senti, Anací. Ai, caramba. Pensou? O que é isso? O tarado virou drag queen. Foi completamente soterrada por uma terrível chavasca que aconteceu lá. É nevasca, Magda. Você imagina o tamanho de uma chavasca pra engolir 13 pessoas. É o famoso bucetão. Chavasca é outra coisa. Chavasca vem do latim. Chavasca foi trazida para a Roma clássica pelos gregos. Chavasca, em grego, era xerequen. Depois, com a língua, porque a língua, você sabe que a língua é um organismo vivo, não é? Tá sempre em mutação. Chegou na Península Ibérica, em Portugal, com o nome de boceta. Boceta era uma bolsinha que se usava pra guardar dinheiro com a fenda no meio. E aqui recebeu vários outros nomes, como Pissirica, Perseguida... Perereca. Perereca, muito bem. Aqui uma aluna valiosa, entendida no assunto. O que mais? Xereca. Xereca, hein? Xibiu. Xibiu, muito bem. Priquito. Mais bem. Priquito. Priquito. Alguém na plateia tenha mais alguns nomes, por gentileza? Vamos ver, hein? Não, um de cada vez, senão não é possível. Quê? Peraí. Não fala. Vamos com calma. Precheca, disse aqui. Precheca. A Perseguida. Peremissa. Xochota, disse ela. Vamos repetir, porque a xochota ficou bem na boca dela. Outra vez. Repita. Xochota. Ela fala xochota com uma categoria única. Mas... Poupinha assim, né? Ela... Ela é mole, ela é macia, sua poupinha, né? É o que se derrubar. Xochota, muito bem. Eu pediria, então, uma salva de aplausos para a Xereca. Vamos perguntar... Vamos perguntar... Os programas de nome de programação. Vamos perguntar a nossa colega... Controle. Vamos perguntar a nossa colega... A sua perseguida. Tem algum nomezinho, assim, especial? Ioiô. Ioiô, porque ela bate e volta. É uma Xereca desbeçada. Sapa de palmas. Ioiô. É a Xereca da mulher, lá. Palmas para o público. Palmas para o público. Você, nessa sua ânsia de revista de mulher nua, foi masturbar, se explodiu um ovo, o que foi que aconteceu? Aí está. Bem, mas... Isso é outro assunto. Deixe que eu professe a minha linguística adjetiva. Quero dizer que também tenho advogados de peso para protestar o seu queixa-crime. E se eu não pagar? Sim. Eu pergunto, diante da insistência camarística... E se eu não pagar o vosso dinheiro? Eu não querer o pagar. O que acontecerá? Vai preso, palhaço. Ah, tem que pagar. Tom, pega na tua, Tom. Tom, pega na tua. Pegar na minha? Mais alguma coisa com ela? Vai, deixa. Desejoso. Bem, mas... Se eu não... A vida está doido. Se eu não querer eu pagar o dinheiro, hein? Enfim, a doida está lá dentro agarrada na vela votiva. Cega já. Parece o Mr. Magu pagando boquete. Márcia Cabrita. Olha a Márcia. Ela está nesse programa. Achei que você não estava nesse programa. Você não está trabalhando aqui ainda no programa? Estou. Está muito boa a sua participação hoje, viu? Você estava há dez anos na porta. Você não estava no texto hoje. Como é que faz? Vou entrar de novo. Pelo amor de Deus. O quê? Hein? Poeira onde? Estou falando. Está a bicha ali dentro assim, para mim. Agora vou ficar meia hora. Vou recitar agora pirulito que bate-bate. Ah, tomar no cu. Não pode. Ah, não pode. Cu não pode. Eba, Márcia, eu sem vergonha. Como é que você está aqui? Ela se emociona ao me ver. Dá, deixa, por favor. Fala aí, reconfeita. Eita, Márcia. Anda, Márcia. Eba, Márcia, eu sem vergonha. Ah, não dá. Não dá, sim. Eba, Márcia, eu sem vergonha. Como é que você teve coragem? Emocionou-se, Neide? Lá em Niterói não tem essas coisas? Vem gole o choro. Ai, 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 ai. Vem gole o choro. Amei, bateu em mim, papai. Ei, papai, ela veio pra minha cara. Amei, porque eu estava pegando a dona do 202. As mulheres estão muito violentas aqui, né? Você estava pegando a mulher do 202? Ela aqui não é uma piranha. Eu não admito que você se inventa com as minhas amantes, ouviu? Eu estava soldando os avanços da página do 202. Ai, 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 ai. Para com isso. E outra coisa. Segundo ordens da direção geral deste programa, o cu está proibido, viu? Não se forma a falar cu nesse programa. A única pessoa que até hoje não botou o cu na boca aqui foi a Araziba Labaniano. Vocês estão falando cu sem parar. Que porra é essa? Respeito nessa porra desse programa. Isso é um programa familiar, caralho. Quem falar em cu vai tomar no cu, viu? Você quer água? Tomas no copo? Caralho. Tu está igual a cachorrinha. Ai, ele se mande me ajudar a dar a razão. Ainda por cima a culpa é sua, né, Magda? Mas quem mandou confundir o... O que é que eu vou confundir? Vocês estão fazendo com a propaganda imobiliária, Magda. Tá. Voltamos. Ainda mais a culpa é sua, Magda. Quem mandou confundir? Confundir. Ô, Belília Cabral, botaram a porra de um negócio na boca da porta de nariz. Matriz premiada. Se você comer mais, pode ter uma overdose de gararuta. Credo, cara. Não precisa xingar. Barral. É rápido dar piada. Mas eu já repeti. O que foi que o Zero falou? Mas já fala. Eu vou falar piada. Você disse que ia falar, porra. É duas piadas. É uma... Pode contar, Zé? É uma fraca e outra ruim. A primeira que... O que é que o Zero falou pro Oito? Poxa, que cinto lindo, meu irmão. Foi. Ela foi melhor. O homem foi... O homem foi... O homem foi... Outra. Como é? A B... Duas bichas foram pra feira, compram a banana. Aí a bicha chegou assim, querendo duas banana. Aí o vendedor disse, eu só posso vender a partir de três. Aí ela olhou pra outra bicha e falou assim, não tem nada não. A gente come uma. Como é que o português amarra sapato? Paquíssimo, mano. Fora que ela puxa condição fita. Ela tá puxando condição fita. Como é que o português amarra sapato? Ela é muito bom. Você tem que tomar viagra, minha filha. Tem gente comprando, pensando que é agotando o cu como sua supositora. O guarda parou o carro deles. Documento. Aí você não tem uma porra nenhuma. Documento do carro. Ele não tem nada. Ele pegou no pote, isso aqui tu sabe o que é? Eles bafam de novo, não. Aqui está o nosso colega Pé de Rato, por favor. Câmera do programa. Pode deixar tudo. Pé de Rato hoje trouxe a namorada aqui, não é Pé de Rato? Quem é a sua namorada? É você? Pô, aí. Tá hoje. Quem é a namorada de Pé de Rato? É você, é essa aqui. Vem a cá, minha filha. Olha aqui. Vamos fazer uma entrevista com a namorada de Pé de Rato. Vem a cá, minha filha. É. Já sei que é você. Vem a cá. É verdade, você sabia que este homem traz do Rio de Janeiro um quilo de camarão para fritar no quarto do hotel? Tu sabe onde você está se metendo? Não sei. Sabe? Não sei. Quanto tempo está rolando o negócio? Já foi lá? Está bom o negócio? Ainda não foi, não? Ainda não teve? Hein? Ela disse que não teve ainda. Ainda não? Ainda não? Ainda é geral. Foi isso que ele falou. Você sabe que tem um problema grave, hein? Eu vou te contar uma história, mas é só entre nós, porque eu sou uma pessoa legal. Ele trouxe uma mulher, pegou na doutra, e a mulher não pôde subir no hotel. Ficou três dias na garagem do hotel. Sem tomar banho, nem na parte, nem na parte, coitada. No final, ela estava no estado. Ah, tomar no cu, mané. Olha, foi um prazer te conhecer, viu, meu bem? Espero que você tenha uma vida sexual feliz com Pé de Rato. Espero que ele seja um homem limpinho e não tenha a berola do saco azedo. Você seja feliz, viu, meu bem? E vai lá? E vai lá, papai? Peraí, papai é o caralho. E vai lá? E eu sabia que... Eu vou falar, eu. Eu não tenho medo, não. Sabia que... Que o filho de Eduardo não é dela, não? Não. É da mãe dela. Peraí que aquele ali está falando. Agora ele terminar, você fala. Agora vai tudo para o final do programa. Tom, pega um pouquinho antes. Tá. Essa criança fala, é essa? Esse seu dano quer dar um cara de baixo para cima, uma de das caras. Isso, aí é... Esse seu dano quer dar um cara de baixo para cima, uma de das caras. Esse seu dano quer dar um cara de baixo para cima, uma de das caras. E a fala é a seguinte, eu não comi dele, vi chego lá, e aqui sobrou o macete e enfiou o trato pela goiada. Tá bom. Nossa, Deus, ele deixou a boleta em baixo. Tá bom. Tá lento, né? Não. Bora. Obrigado, Zé. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que eu estou doente hoje. Estou com férias acabadas aqui. Vamos lá. Verdade, eu comi hoje. Aí, aí quando foi, hoje eu já tinha tomado, estava na Olímpia fazendo o show, terminou, tomei um dos, dois bisco e tomei champanhe, né? Aí quando eu senti aquela pressão assim dentro de mim, foi esquentando assim no meu cu, eu digo, não é comigo, pensamento positivo. Todo dia, lendo o Laí e Ribeiro, não deu certo em nada. É uma coisa horrível, não acontece na vida da pessoa, né? Você está conversando hoje, né? Eu já estou melhor já agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu estive na Olímpia e Júnior ontem. Foi? Estava bem? Estava bem. Falou nada, mas estava bem. Deixa eu ver. Então. Mami. Oi, Binha. Oi, amor. Mami, eu estava mesmo procurando você, que eu queria ler o seu futuro. A apostila do curso diz que a gente tem que procurar pessoas mais velhas que têm menos futuro para ler, né? Imagina se eu vou frequentar a cozinha de Vá, Vá, Vá. Aquilo ali tem tanta mosca, Cassandra, mas tanta mosca, que você entra assim, dá licença, dá licença. É tanta mosca em cima do ovo que ele vende como quibe. Ah. Obrigado, vai embora. Agora, bom. Obrigado. Depois de fazer esta pequena cena, eu gostaria também de ter um tema musical, também sou filho de Deus, e escolhi um tema que tem a ver comigo, um tema humilde, um tema simples. Exatamente. Um tema que parece comigo. Lourinho, muito bonzinho. Oh, que adorável. Por favor. Com todo mundo. A garotada toda engessada da cabeça aos pés. Ela está incomodando o cara. Ela está incomodando o cara. Qual o problema? Vou resolver aqui. Começa o nome. Você vem sempre aqui? Primeira vez? Ela está doida. Olha que eu vou te desmontar lá junto com o pelado peludo, hein? Vamos embora. Ela está doida. Tu tomou alguma coisa, tu tomou? Tu está normal? Ela está mamada. Eu acho que ela deu um plico no flow. Vamos embora. Ela está mamada. Eu vou explicar. Eu vou explicar. O problema é o seguinte. Nós bebe numa vila e eu tenho a criança e eu não estou podendo criar a criança. Então, eu deixei na casa dela. Agora, ela... É verdade. Ela bota a minha criança para vender tóxico na rua. Ela bota a criança para vender tóxico na rua. Você correu, meu irmão, vai lá. Entendeu? Deixa eu falar agora aqui. Estou falando porque é verdade. Porque você é vagabundo. Todo mundo chama ela de piranha lá na vila, tá? Não é como... Olha, você... Nós pedimos uma coisa. É verdade. Nós bebe na rua. Nós bebe. Todo mundo faz. Elizabeth, tu me deu teu fim para me criar. Tu está dizendo agora que eu trouxe a vagabunda. Porque eu trouxe o governo dos meus. Algo da minha filha. Vou pegar a minha filha. E fica pra mim. A minha filha. Tá legal? Eu vou pegar a minha filha. Eu vou pegar a minha filha. Nossa, comerciais. Na cara dele. Vou pegar o teu... Na cara dele. Entendeu? Olha pra mim quando eu estiver falando com você. Tá? Um homem que fica com o texto escondido aqui para saber o que fala. Não, esse é o do Tom. Esse é o teu. Ah, esse é. Eu entrego os donos, tá? Aqui, ó. Tu tá plantando milho, já colhi um fubá. Tudo eu. Isso é um desrespeito. Eu sou uma pessoa que se tem dica, que trabalha nessa casa. Entendeu? Eu dou o meu sonho e tu não ri não, tá? Palhaço. Eu sou uma pessoa que me dedica. Olha pra mim, que hoje me falou. Olha pra mim. Olha aqui. Olha pra mim, que eu não tô vendo hoje. Eu não quero mais isso aqui. Eu não quero. Agora eu quero ver tu continuar até o final. Ah, caralho. É o teu. Agora eu quero ver. Agora é cá. Isso é por quê? E o teu também vai junto. Não, não, não. Agora eu quero ver terminar. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ele bateu em mim, papai. Não chore, Rubens. Não chore. Sim. Rubens, eu estou preocupado com Ivete. Ninguém sabe onde ela anda. Eu acho que o Fernando teve notícias quando ela estava com a Aroldo. Aroldo saiu de carro pela manhã. Viu que Rex o acompanhava. Passou dois dias fora de casa. Rex voltou ontem com sono. Estava no cio a irmã dele. A cadela de Dona Francisca, a Juriti. Então está explicado. Cadu e Selminha devem estar levando a empresa à ruína. Isso sem contar que João Alfredo saiu com Ana Clara, mas Isabel e Júlia até agora não voltaram. Agora vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. Quem telefonou não foi Marcelo. Foi Odorico, delegado. Odorico deve desconfiar de alguma coisa. O pior é que prometeu, me disse que não tinha prometido nada. Ivana e Ana Clara estão completamente tomadas pelo ódio. Adãoberto. Silêncio. Adãoberto. Vovó Zimba se aproxima. Vovó Zimba, o que foi? Por que ela está chorando? Ivete ligou para Ana Paula. Não chore. Ela está chorando, descontrolada. Não chore, vovó. Não chore. Não chore, vovó. Me culpe da Paula. Para que ele se trancou no quarto. Pobre. Pobre bisão. Olha. Ivete. Ivete. Por favor. Adeus, Josias. Inácio. Que faço? Atendo. Não. Não. Pode ser, Elião. Pode ser, atendo ou não? Não sei. Deve ser Daniel, Marluce. Deve ser alguém. Neles, talvez. Ô, Vilker. Eu acho melhor atender. E Luzinha que não chega. Pode ser, Odorico. Desligue isso de uma vez. Eu vou atender. Alô. É engano. O que foi, Luzinha? Ai, doutora Adalberto. Fale, Luzinha. O que foi? Eu tenho uma notícia muito chocante para dar. Os gêmeos, Ronaldo e Ronei foram trocados. Foram o quê? Trocados. E o que é pior? O feijão queimou de novo. Mas, então, se trocaram os gêmeos, como é que nós vamos saber quem é Ronaldo e quem é Ronei? Eu sei quem trocou. Eu sei quem trocou os gêmeos. Foi Zagalo. Estamos apresentando Porco Torrado. Isto faz parte da campanha. Integre um ator do Saí de Baixo de Volta à Sociedade. Que, acabando isso, a gente está todo mundo desempregado. Não vamos conseguir fazer nem malhação mais. Deem uma força e coloquem na urna, dizendo, por favor, mantenham eles no elenco. Senão ele está fodido. Gente! Aqui! O resultado do exame! E aí? E aí? E aí? O que é que deu? Não sei, não abri. Vou deixar para abrir na frente de todo mundo. Nessas horas me dá uma inveja tão grande de ser mãe. É que tenho dentro de mim uma mulher aprisionada neste corpo de homem. Sinto os meus seios ficarem petrificados. Sim, sinto um colostro dentro de mim. Mama em mim, mama, mama. Eu estou por aqui contigo. Você fica dando entrevistas, se fingindo de boazinha. Adoro meus colegas. Na minha profissão nunca me aborreci como um gay. Sou uma atriz dramática e agora estou no campo da... Ah, que te conheço, tá? Tu está pensando que isso aqui é Vila César? Não é não. Te conheço. Se você me irritar muito, eu conto para eles o que eu sei que você aprontava nos bastidores da próxima vítima. Tá legal? Eu conto. Quem sabe da tua vida é Rosa Maria Murtinho. Tá legal? Eu vou ligar para Rosa Maria Murtinho. Você pensa que eu vou ligar ou eu ligo? Tudo de mim. Eu vou ficar aqui esperando. Espera que eu vou ligar. Tu já está pensando que era de moito a mim, eu me espero. Alô? Mauro? Ô, Mauro. Mauro? Mendonça, né? Eu estou separado. Não, estou morando aí na Alemanha. Mauro? Fala, Bela. Caiu o cachinho. Rosinha, está aí? Chama o Rosinha. Rosa Maria? Fala, Bela. Está boa, querido? Sou eu. Não, eu estou aqui com a Araciba, lá banheiro. Mandou você tomar no cu. Meu pai tem um carro lá no Ceará que ele vem para a Sinal de Iperoba, sabia? E ainda tem assim, eu viro, tem um plástico atrás assim. Mamo tudo que tem um e também tem um tudo que é mamo. É. Tem escrito. É isso mesmo, não? Hum? Quase. Quase. Tenho tudo que é mamo, mas tenho tudo que é mamo. Sou eu? Mamo tudo que é mamo, mas tenho... Calma a boca, porra. Quem é que fala, porra? Eles estão indo, eu não escuto, caralho. Põe a cabeça ali e fala. Mamo, mamo, mamo. Meu pai tem um carro lá no Ceará que tem um adesivo de plástico assim. Tem o... Você está fazendo. Falou inglês? Eu tenho tudo que é mamo, mas mamo tudo que tem. Ah, é, 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 é. Bom, tu presta atenção no que eu estou falando, rapá. Tá aí, a Neide, agora tu se garantiu na vida e nós dois ficamos só. Cadê as mulheres que tu conheci? Tu disse que ia me apresentar, Elizabeth, a Luzinete, a Marinete? Cadê? Hein? Olha, tu não te mete aqui não, que teu passado não é muito limpo não, viu? Tu fica na tua aí. Estão falando eu e o Libra Júnior aqui. Quer que eu pauta pra ignorância agora, é? É, na covardia, na... Você acabando na mão que nem luva de boxe, é? Hum... A empregada, ela liga. Seu Miquel, toda racista esqueceu uma mala. Dá pra você levar. Tonto da semana é esta merda. Eu não quero despachar a porra da mala pra não ficar em Congonhas esperando aquela merda, aquela esteira que não veio nunca. Lá vim eu carregando a porra da mala na mão. Nervoso, querendo ir na frente de todo mundo, me baixou o executivo de frente. Eu já quis empurrar todo mundo, não vi a porra do ônibus, é uma altura absurda. Vuf, te lá fui eu, a porra do pé foi pra casa do caralho. Culpa dela. Outro dia eu estava com dor de cabeça e falei, meu bem, Corre aí na farmácia, me traz uma novalgina. Ainda fui claro. Falei, Magda, novalgina. Tem um L no meio, Magda. Novalgina. A anta volta. Caquinho, eu não encontrei no bucletã. Eu vou atacar um balde de água nessas sem vergonças, vaca sonhada. Isso, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ah, vou contar. Seu Caco. Seu Caco, sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente que... Só me responde uma coisa. Tu jogou um balde de água, eu dei um descarga. Joguei um balde de água naquelas vaca lá, porque depois que eu ribamar, ele... Seu Caco, sabe o que aconteceu? Está se lembrando, né? Seu Caco. Ela ficou nervosa até agora com o volume. Manoel, não se meta. Eu vou ser aqui. Ah, é? Então vai, então vai. Quem fala? Não saiba. Foi? Não, cara. É, ó. É você. Gente, eu não estava no texto. Ela é virgem ainda, né? Só na frente, porque o resto ela já fez de tudo. Tem muitas intimidades bravas com o noivo que ela tinha lá na terra dela, né? Mais ou menos. Boquete, tudo ela já fez. Não? Não. É, é... Tem que voltar, porque nada disso pode euar, corte. É isso mesmo. Estou falando para você, essa água que seu Caco vendeu para nós aí... Como você assistiu para nós aí. A água que seu Caco vendeu para nós. Não. É, é...